O último sábado de setembro foi de muito calor e de balanço geral nos bairros. Por conta da pandemia, o programa foi realizado nos estúdios da Record TV Goiás. Mas de uma coisa temos certeza, a saudade do calor humano tá grande, não é, Oloares? Eu nunca tive tanta saudade de gente como agora, né? Não só no dia a dia, no contato nas ruas, mas principalmente do nosso balanço geral nos bairros. Cinco, quase dez mil pessoas na frente do palco, animação, música, aquele calor humano. Tirar foto com as pessoas, eu tô com muita, mas muita saudade mesmo desse calorão da população. Os nossos parceiros também estão com saudades da multidão. E enquanto o evento nos bairros não volta, eles participam aqui nos estúdios com a gente. Irmão Soares, Enxovais Bem-me-quer, Tatico, Unievangélica e Mais Proteção Veicular se uniram e fizeram a alegria de cinco ganhadores. Se Deus quiser, onde que vem a gente volta pra rua, né? Que é fazer lá nos bairros, lá nas cidades do interior, onde a gente sempre fez, né? E levar a felicidade pra esse povo, né? Que tanto precisa. E a primeira ganhadora dessa edição foi a Maria Cristina Souza Guerra, de Aparecida de Goiânia, que faturou um caminhão de prêmios da Irmão Soares. A Bem-me-quer, Enxovais, está presente no Balanço Geral nos bairros e realizando o sonho de mais um ganhador. Muito feliz, muito feliz em saber que eles vão poder renovar o enxoval da casa toda. Isso pra nós é uma gratificação muito grande. A Dalcy foi a ganhadora do enxoval completo. Contribuindo para a formação acadêmica do Goiano, a Unievangélica participou de mais essa edição. A oportunidade que nós temos de dar graduação integralmente gratuita pra uma pessoa que é telespectadora do Balanço Geral é pra nós motivo de muita alegria. E quem faturou a Bolsa de Estudos é moradora de Goiânia, a Luzia Ferreira da Silva. Participando desde a primeira edição, o Tatico sempre levou alegria e um ano de compras grátis pra quem participa do Balanço Geral nos bairros. E a saudade é inevitável. Nós estamos com uma saudade enorme de estar participando do Balanço Geral nos bairros, né? Nos bairros mesmo, onde você tem o calor do público ali, né? Que você vê a felicidade do ganhador ou ganhadora que tá ali aguardando, né? Ansioso pra poder ganhar esse prêmio. A Neuza Lena de Jesus, moradora de Goiânia, faturou um ano de compras grátis no Tatico. E para encerrar mais uma edição do Balanço Geral nos bairros, a Mais Proteção Veicular sorteou uma moto zero quilômetro. A gente sabe como é difícil as ruas de Goiânia, o trânsito, o sol, chuva. Agora já vai ter um veículo próprio, né? E mostrando a força da mulher goiana, a Camila Mendes Nogueira ganhou essa moto. A edição de número 126 do Balanço Geral nos bairros contou com o apoio da Tectron. O Grupo Tectron há 30 anos é a opção mais segura para a terceirização dos serviços de seu condomínio, empresa ou indústria. O Grupo Tectron lançou tendências que hoje são modelo em todo o mercado nacional, garantindo sempre a satisfação de seus clientes. A animação do sábado foi por conta da cantora Nanara Belo, que soltou a voz no estúdio da Record TV. E como sempre, o Balanço Geral nos bairros foi um sucesso. A animação de sempre dominou o programa, deixando aquele gostinho de quero mais. E claro que tem mais no próximo mês. É que com ele você tenta comigo, você chega e senta, tá cansada de mim.